Olá a todos, o meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e eu fui convidado para responder algumas questões acerca da nacionalidade portuguesa por um grupo do Facebook, o grupo Amo Portugal. Recebi algumas questões quer dos administradores da página e até mesmo de alguns desses seguidores, dos seguidores do grupo Amo Portugal. Portanto, vamos tentar hoje responder algumas dessas questões. A primeira questão foi a seguinte, não tenho documentos do meu antepassado português, como posso consegui-los? Esta é uma questão que gera algum receio nas pessoas, muitas pessoas pensam que pelo facto de os progenitores, portanto os ascendentes portugueses terem nascido, por exemplo, há 100 anos, que não vão conseguir obter a certidão de batismo ou a certidão de nascimento desse ascendente português. É perfeitamente possível encontrá-la, é perfeitamente possível obter esses documentos, mesmo os nascimentos tendo ocorrido há muitos anos. Existem pesquisadores, existem historiadores em Portugal que fazem esse trabalho, de resto, eu gravei no meu canal um vídeo sobre isso e eu vou pôr a descrição depois aqui no vídeo e posso dizer-vos que, na maior parte dos casos, essas certidões são encontradas sim. Portanto, não desanimem pelo facto de pensarem que não têm o documento do vosso ascendente português. De seguida, vamos responder algumas questões que recebi relacionadas com os processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento. E este também é um assunto que gera insegurança nas pessoas, porque é verdade que, anteriormente, os processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento ou da união estável, não é? Da união de facto. No Brasil, este união estável em Portugal designa-se de união de facto. É verdade que, no passado, a maior parte destes processos eram recusados. Hoje não é assim. Posso dizer-vos que a maior parte dos processos, se não todos, pelo menos a maior parte, são concluídos com sucesso. A primeira questão foi a seguinte. O meu conjo tem direito à nacionalidade portuguesa? Portanto, diz a lei portuguesa que o cidadão estrangeiro, casado com o nacional português há mais de três anos, ou que viva com o nacional português há mais de três anos, sim, pode obter nacionalidade portuguesa. Portanto, respondo de forma direta e clara, sim. Recebi uma questão também da Luna Bastet, que diz, o meu marido é filho de portugueses. Tenho direito à nacionalidade portuguesa? Quanto tempo demora o processo? Luna, primeiro teremos que requerer nacionalidade portuguesa para o seu marido. O seu marido terá que requerer nacionalidade portuguesa. Depois disso, teremos que transcrever o vosso casamento e depois, sim, caso tenham casado há mais de três anos, poderá também obter nacionalidade portuguesa. Depois, recebi uma outra questão, Francisco António Rocha Pereira. Sou portuguesa e a minha companheira é brasileira. Ela tem direito à nacionalidade portuguesa? Percebo, Francisco António, que vocês não são casados. Portanto, primeiro temos que rever e confirmar, no Brasil diz-se homologar, a vossa união que estava lá em Portugal. Deixem-me dizer-vos o seguinte, eu tenho vídeos sobre estes assuntos, sobre a união estável, sobre os processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento, até mesmo acerca de relações homoafetivas, porque quem vive numa relação homoafetiva também pode requerer nacionalidade portuguesa. Eu tenho alguns vídeos sobre este assunto no meu canal, aconselho-vos a assistirem. Mas digo-lhe, Francisco António, primeiro temos então que rever e confirmar, homologar em Portugal, a vossa união estável e, sim, caso a vossa união estável exista há mais de três anos, pode também obter nacionalidade portuguesa. A sua companheira pode obter nacionalidade portuguesa. Houve também aqui uma questão da Maria Marli dos Santos, que é a seguinte, o meu marido era filho de portuguesa e já faleceu. Eu, viúva dele, tenho direito à nacionalidade portuguesa? Maria Marli, eu para lhe poder responder, precisaria saber duas coisas. Se o seu marido antes de morrer, obteve ou não nacionalidade portuguesa e a data em que vocês casaram. Sem saber a resposta a estas duas perguntas, eu não lhe consigo responder de forma correta. Por último, e para terminar este assunto dos processos de aquisição de nacionalidade por efeito do casamento ou da união de facto, posso informar-vos que estes processos demoram sensivelmente 18 meses. Recebi algumas questões também de filhos de portugueses. Recebi aqui uma questão, por exemplo, da Sónia Maria Botelho Peregrino. O meu pai era brasileiro, mas não consigo encontrar a certidão de nascimento dele. A minha mãe era portuguesa, mas sem este documento do meu pai não consegui obter a nacionalidade portuguesa. O que posso fazer? Sónia, tal como em Portugal, no Brasil existem pesquisadores, pessoas que fazem busca de certidões. Até hoje, as pessoas a quem eu recorro, todas elas conseguiram encontrar as certidões de nascimento dos brasileiros. Por exemplo, eu não sei se o seu pai casou com a sua mãe. Você já pesquisou no cartório onde eles casaram? É provável que lá tenham uma cópia da certidão de nascimento do seu pai. Mas eu precisaria de saber aqui duas coisas. Uma, em que data em que a Sónia Maria nasceu e a segunda, em que data é que foi registada. Para lhe poder responder com alguma certeza, eu precisaria que me, se quiser, envie-me um e-mail e responda-me estas duas questões. Uma outra questão. Sou filha de português, como posso obter a nacionalidade portuguesa? Foi a Sónia Monteiro. Sónia, a partir destes processos são os mais simples. Temos que ter a certidão de nascimento portuguesa do seu pai. Portanto, registramos o casamento dele em Portugal. Um processo que demorará cerca de 30 dias. E depois, então, a Sónia poderá requer a nacionalidade portuguesa. Será um processo que demora entre 3 a 5 meses. Uma outra questão. Adriana Dri. Sou filha de mãe portuguesa, sou divorciada e atualmente vivo em união estável com outra pessoa. Quero obter nacionalidade portuguesa, mas fui informada que tenho de casar e de me divorciar do meu ex-marido em Portugal. É verdade? Bom, eu gostava que vocês compreendessem o seguinte. Os atos de registro civil em Portugal são obrigatórios. Isto é, vocês não podem ser casados ou divorciados no Brasil e solteiros em Portugal. No entanto, não quer isto dizer que se a Adriana não registrar o seu casamento e não homologar o seu divórcio, que isso a impede de ser portuguesa, até porque são atos posteriores. Portugal não lhe vai retirar a nacionalidade portuguesa se não registrar o seu casamento e não homologar o seu divórcio. No entanto, deve fazê-lo. Até porque, repare, você tem hoje em dia uma segunda relação e é provável que o seu companheiro ou seu marido queira também obter nacionalidade portuguesa. E então, sim, será necessário desde logo registrar o primeiro casamento, rever e confirmar a sentença estrangeira de divórcio e, por último, o seu companheiro poderá também requerer nacionalidade portuguesa. Recebi também questões dos netos de portugueses. A primeira questão da Angelita Gomes. Seu neta de português, qual o primeiro passo a ser dado para que possa obter nacionalidade portuguesa? Angelita, o primeiro passo será, então, obter a certidão de nascimento do seu avô português. Depois de termos esse documento, teremos que registrar o casamento dele em Portugal e, depois, eu aqui não sei se o seu pai ou a sua mãe, filho do português, está vivo. Se o seu pai, portanto, se o filho do português estiver vivo, partindo do pressuposto que é o seu pai, teremos que requerer nacionalidade portuguesa. Para ele, teremos que registrar o casamento do seu pai em Portugal e só depois, então, poderá a Angelita requerer nacionalidade portuguesa. Se o filho do português não estiver vivo, será um processo diferente. E aproveito, então, para responder, ao mesmo tempo, à pergunta da Carmen Célia de Mela-Morim. Sou neta de português, não conheci o meu avô, já faleceu há mais de 80 anos, não tenho mais ninguém vivo. Como faço para provar? Nestes casos, estamos, então, a falar de processos de atribuição de nacionalidade, mas, como se diz no Brasil, pulando uma geração. Ou seja, o filho do português não está vivo. E, neste caso, a lei exige provas de ligação à comunidade. No que diz respeito a provas de ligação à comunidade, eu convido-vos a assistir a um outro vídeo que tenham e que vou deixar aqui a descrição, está bem? No que diz respeito aos bisnetos, também houve uma outra questão colocada, mas aqui é mais difícil de vos responder porque são várias as hipóteses possíveis. Portanto, convido-vos também a assistir aos meus vídeos sobre os bisnetos. Para terminar, eu vou responder a duas questões que também achei muito pertinentes. Uma, da Ludi Branco. É possível ter a nacionalidade portuguesa fora de Portugal? Ludi, sim. Os nossos clientes, nenhum deles vem a Portugal para requerer a nacionalidade portuguesa. Os advogados em Portugal trabalham com procuração. Portanto, não tem que se deslocar a este país para requerer a nacionalidade portuguesa. E a outra questão é da Rosa Alexandra. Vivi em Portugal durante 12 anos. As minhas filhas nasceram em Portugal. Tem direito à nacionalidade portuguesa? Rosa Alexandra. Eu, para lhe poder responder, preciso de saber duas coisas. Em que data as suas filhas nasceram? E desde que data, até que data, a Rosa Alexandra viveu legalmente em Portugal? Agradeço a todas as perguntas. Espero ter conseguido ajudar de alguma forma a ver esclarecidas as vossas dúvidas. Qualquer dúvida a mais, deixem o vídeo, enviem-me um e-mail, partilhem o vídeo com os vossos amigos, se tiverem gostado. Deixem o like e subscrevam o canal. Muito obrigado a todos.